Bom, quem jogava CSGO sabe que quando você estava com a arma na mão que você não quer que esteja, né? Para voltar para outra mão, você tinha que digitar aí um comando. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que faz para você mudar no CS2 aí, inverter o lado da arma. Beleza? Se esse vídeo que te ajudar, deixa o like, se inscreve e até mais. Aqui no CS2 você não precisa digitar comando para mudar aí a mão, tá? Você tem que apertar só um botão e é aí o botão H, beleza? H de Hand. Belezinha? Valeu!